Hoje, dia 13 de julho, é o Dia Mundial do Rock, que está, aliás, mais vivo do que nunca. Inclusive, para novas gerações, não Basílio Magno. Aliás, no Dia do Rock, você está junto ao famoso cover sorocabano do Rei do Rock, Elvis Presley. É isso, Basa, boa tarde. Olha, já está cantando lá, o Dalísio. Maravilhosa, Baraza. É empolgante não conseguir ficar parado. Boa tarde para você, boa tarde a todo mundo. Até cansou um pouquinho, né? Porque eu sou um dançarino excepcional, você sabe disso, né, Baraza? Ensaiei bastante. Olha, aqui nesse palco maravilhoso, para comemorar o Dia do Rock, Dalísio Moura, cover do Elvis, do Rei do Rock no Brasil. Bibi e os Bad Boys, está ali a Bibi na batera. Qual o seu nome? Antony. Antony. E ali é o Adrian, o Antony no baixo e o Adrian na guitarra, não é isso? Aham. Bacana. É um encontro de gerações, Baraza. Você sabe que o Elvis Presley é o rei do rock. O Chuck Berry é o pai do rock. E eu vou, para representar o rei do rock, eu vou chamar o Dalísio Moura aqui, esse cover do Elvis, que realmente arrebenta. Parabéns pela performance. Muito obrigado. Um grande abraço a todos, principalmente o meu amigo Eduardo Barazal. Nós estamos aqui hoje comemorando o Dia Internacional do Rock and Roll com as músicas do rei do rock and roll, Elvis Presley. Você se caracteriza há quanto tempo de Elvis? São 22 anos de estrada já, tentando imitar o rei do rock and roll. Aliás, vai estrear um filme do Elvis, né? Logo mais. E você, no sábado, você estará fazendo uma performance no cinema exclusiva, é isso? Isso. Hoje é pré-estreia do filme Elvis 2022. Hoje é pré-estreia. A partir de amanhã, começa a passar o filme normalmente nas sessões, né? E no sábado, dia 16 de julho, às 21 horas, no Cineplay do Sorocaba Shopping, eu vou fazer a abertura do filme dentro da sala do cinema e depois o grande filme do Elvis. O Baraz é um grande fã do Elvis e quer fazer uma pergunta. Pois não, Baraz? O Dalísio já viu o filme. Pergunta para ele o que ele achou do filme. Foi privilegiado. Ele já viu o filme, poxa vida. O que ele achou do filme do Elvis? Você, Baraz, lembrou que você é um privilegiado, porque você assistiu em primeira mão o filme do Elvis, né? O que você achou? Então, eu assisti o filme num circuito fechado de fãs do Elvis americanos, né? Na semana passada, porque eu estou promovendo muito esse filme. Antes de promover o filme, eu precisei assistir para realmente falar para vocês agora que o filme é excelente. Assistam ao filme, que é muito bacana. A Bibi, por exemplo, a baterista, ela toca o rock como ninguém, ou não? Então, vê aí. A Bibi, ela arrasa, arrebenta. Bibi e os bad boys. Deixa eu bater um papo com ela rapidinho. Bibi, quero que você mostre o que você sabe fazer. Mas primeiro, fala a tua idade e há quanto tempo você já toca bateria. Eu sou a Beatriz, mais conhecida como Bibi na batera. Eu tenho nove anos e eu toco bateria há cinco anos. É apaixonada por rock? Sou muito. Tá vendo? Dá uma amostra aí do que você sabe fazer. Vamos lá, toca um pouquinho para a gente aí, Bibi. Tá bom. Parabéns, sensacional. Muito bom. E tem o Anthony também, né? Sim. É o baixo aí, não é, Anthony? É o baixo. Então vamos lá, mostra aí. Um pouquinho mais. A música é tudo de bom, né? Que talento, hein, Barasa. E a guitarra? Essa guitarra chora ou não chora? É, essa sim, né? Então bota ela para estralar. Deixa eu ver. E se a gente juntar a nova geração com o rei do rock cover Elvis, o Dalísio Moura? O que é, qual é o resultado? Vê aí. O resultado é o que você vai ver agora. Vamos juntar a nova geração, né? O Dalísio Moura com essa molecada aqui fazendo mais uma performance do rei do rock. O Dalísio tá subindo e eu descendo. Vamos ver o que é que esse pessoal incrível vai fazer pra gente com exclusividade no dia do rock. Vamos lá, 3, 2, 1... 3, 2, 1... 8, 2, 1... 10, 1... 10, 1... Muito bom, parabéns, parabéns, sensacional. O Basílio, sensacional, Basílio, parabéns. Oi, é o dia do rock. E olha, é o seguinte, é tudo ao vivo, hein? Não tem playback, não tem nada, é tudo ao vivo, parabéns mesmo. E eles, por exemplo, se juntaram aí para fazer o link, não é? É um negócio, é uma harmonia, uma coisa impressionante. Aliás, fala para o Dalísio, se ele consegue, e aí a gente vai voltar daqui a pouco no quarto bloco, se ele consegue fazer você virar um Elvis Magno. Será que você, se pergunta para o Dalísio se ele consegue. Rapaz... Só que aí é o seguinte, ele vai ter que fazer umas performances, umas poses, e você vai ter que imitar, como o Elvis Magno. Pergunta para o Dalísio se ele consegue. Tudo bem. Ó, tupete já tenho. Dalísio, o Barazal quer saber se você, na volta, você consegue me transformar no cover do Elvis também. Olha, a gente vai tentar, né? A gente vai tentar transformar o nosso amigo aqui para representar o rei do rock'n'roll. Vamos ver, não sei, eu não prometo nada, mas vamos ver. O tupete já tem, né? Mas solta o tupete, não lembro, nem a dancinha que eu fiz? Não, a dança foi legal, foi legal, foi boa, eu vi que ele tem uma ginga do Elvis dos anos 50. Fala para ele te ensinar uma pose aí. Elvis dos anos 50, rock'n'roll. Fala para ele te ensinar uma pose. Tá, o Barazal quer que você me ensine uma pose do Elvis aqui. Você me ensina uma pose do Elvis? Não sei se você... Tá, na volta, tá na volta. Vai ter que descer aí, porque... Uma das poses clássicas do Elvis é quando ele canta Suspitions, mas ele agacha assim, ó. É? Ó, Basílio, ó. Vamos ver, vai, vai ou não? Vamos lá, vamos, 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 vamos fazer? Eita! Não, não, peraí, Basílio. Vai rasgar minha calça. Basílio, mas você volta. Tá rasgando minha calça. Você volta, Basílio. Eu volto. Você volta vestido de Elvis, aí você faz a pose, eu quero ver, tá bom? Daqui a pouco no quarto do bloco você volta. Hoje é o dia mundial do rock, que está cada vez mais vivo do que nunca. Aliás, quero ver se o nosso destemido repórter, Basílio Magno, encara o desafio de se transformar em um cover do Elvis Presley. O Barazal, e aí, o que você acha? Hum, bom, você lançou o desafio, né? Eu vou tentar, pra não passar vergonha aqui. Aliás, o, ó que privilégio, o sósia do Elvis, o Dalísio Moura, é que vai montar o novo cover do Elvis aqui, né? Basa, Basa Presley. Primeiro, a E-Sharp que o Elvis colocava nas fãs e nos fãs também, ó, esse é um item fundamental. Ele colocava nas fãs a E-Sharp? Depois, o óculos, né? O óculos, né? O tipo aviador que eles falam, ó, características do Elvis. E essa jaqueta que foi usada pela staff, né? Pelo grupo do Elvis na última turnê, 1977, que o Elvis fez na última turnê. Nós vamos colocar aqui no nosso amigo. Jura? É, isso mesmo, ó. Sensacional, Barazza. Ô, tu tá parecendo mais um... Tô me sentindo já um Elvis. Tô parecendo o Elvis, Barazza? Não, tu tá parecendo mais aqui. É, agora fecha aí, fecha aqui, pode, pode... Então, segura aqui pra eu fechar, Dalísio. Aí tem que fechar aqui, tem que fechar, porque senão fica feio aparecer aqui a E-Sharp, entendeu? Tem tudo, ó, o Elvis era, é, 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 mais um pouco, mais um pouco, aí, agora, ó. Ó, Barazza falou que eu tomo mais pra mim, milionário José Rico. Barazza, ó, menos, menos. Então tá bom. Agora o Elvis fazia algumas poses marcantes, né, que você vai me ensinar aqui. Ó, eu tentei fazer aquela lá, você vai conseguir, né? Sim, vamos lá. Vai, vai. Baixa aí, aí. Boa, boa. Qual a próxima? Barzílio, ó. A próxima, os pichos mais, que ela leva aquela virada, assim. Daqui a pouco você faz... Oi, Barazza. Oi, Barazza. Daqui a pouco você faz a próxima. Tá bom. Faz uma música aí, que eu quero ver, eu quero ver a sua performance dançando como o Elvis. Tá bom. Faz uma música aí, o Dalísio. É, vamos, vamos tocar um pouquinho mais, cantar mais uma? Elvis Cover e o Barazza quer que eu me apresente aqui, né? Vamos lá, vou dançar agora. Vamos lá. 3, 2, 1, essa é a galera maravilhosa. Bibi e os Bad Boys e Dalísio Moura, cover do Elvis no Brasil. Vai, dá o tom. Bibi e os Bad Boys e Dalísio Moura, cover do Elvis no Brasil. Bibi e os Bad Boys e Dalísio Moura, cover do Elvis no Brasil. Vamos terminar com aquela música que o povo gosta. O Barazza. Uma das músicas mais pedidas, né? É o clássico do Elvis, Suspicious Minds. Então, o Barazza quer falar. Pois não, Barazza? Barazza, antes dessa próxima... Gostou, Barazza? Eu gostei do Elvis, do Dalísio como sempre. Aliás, o Dalísio, eu sempre digo aqui, ele mantém o Elvis vivo. No palco, o Dalísio é sensacional. A gente, ele emociona a gente, todo mundo que gosta do Elvis gosta de ver o Dalísio se apresentando porque é um negócio sensacional. Mas assim, antes da próxima música, vou tocar só mais uma música, mas antes, faz uma outra pose aí. Pede pra ele quando ele se apresenta com a bandeira do Brasil, que ele ajoelha assim, abaixa um pouco e abre os braços, pede pra ele te ensinar essa pose aí, antes da próxima música. Tem uma pose clássica que você se apresenta com a bandeira do Brasil, abre os braços, ele quer que você me ensine também. Rapidinho. Ah, sim, essa aqui é você ficar de joelho aqui, ó, de joelho aqui e abre o braço. Isso, essa é fácil. Essa é fácil. Você sabe só a virada que é mais difícil, ó. Então vamos de sucesso do Elvis pra encerrar, obrigado, parabéns, Dalísio Moura, Bibi e os bad boys. Agora é com eles, Barasa. Vamos lá. 3, 2, 1, vai! E a gente vai encerrando o Manchetes Noticidade de hoje. 7h20 da noite tem Noticidade com Jacqueline de França. Que você tenha um ótimo dia hoje. Fique em paz, seja feliz. Com Elvis, com... E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti